Eu acabei de acordar numa cama que eu nunca vi A pernoite nem acabou e eu já quero sair daqui Moça, você tá tão linda usando essa lingerie Mas eu tô sentindo uma culpa que não era pra sentir Porque ela terminou comigo Mas meu coração não desapega Era pra usar minha boca pra beijar a sua E não pra falar dela Ainda não me desprendi Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outra é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outra é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição Ela terminou comigo Mas meu coração não desapega Era pra usar minha boca pra beijar a sua E não pra falar dela E não pra falar dela Ainda não me desprendi Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outra é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outra é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição E toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro ir pra cama com outra é normal Só que pro meu coração Isso ainda é traição